Presidente, eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar as mães emocionadas que estão nesse momento, as lágrimas daqui, e que batalharam e lutaram em nome da vida de seus filhos, de seus familiares, que não podiam de forma alguma haver interrompido o tratamento de seus filhos, de seus familiares, e em nome da vida deles que elas vieram aqui todas essas semanas batalhar a aprovação desse projeto contra a decisão do STJ, contra o rol taxativo, que mata. A defesa da vida está acima do lucro dos planos operadores de saúde. É lamentável o discurso que eu ouvi agora aqui do representante do Partido Novo. Em segundo lugar, presidente, parabenizar a Vossa Excelência por ter cumprido o acordo de botar em pauta, de votar depois de todo o trabalho feito pelo GT, que também cumpriu o seu trabalho, parabenizar o deputado César Madureira, deputado Irã, que foi o relator, e todos do grupo de trabalho. Dizer também, presidente, que nós já estivemos no Senado hoje e que na ida ao Senado já houve lá um trabalho com o senador Nelson Tradi, senador Elisiane, senador Humberto Costa, o senador Rodrigo Pacheco, que se compromete a acelerar, preservar o conteúdo e, na perspectiva de votação, na próxima semana, do mesmo projeto para garantir essa grande vitória em defesa da vida. Muito obrigada, presidente. O importante, antes de ceder a palavra às outras parlamentares e parlamentares, é justamente isso. Eu fui informado e espero que seja cumprido. é o acordo do Senado de votar na próxima terça-feira esse projeto, não é isso? Deputada Alice. Deputado Arthur Lira, eu gostaria de iniciar agradecendo.